Os movimentos são intensos e precisos. Os golpes aplicados no saco de areia parecem de um pugilista com larga experiência nos ringues. Com pouco tempo na modalidade, ele vai se adaptando à rotina das atividades. Fico a manhã inteira no colégio. Uma hora da tarde eu vou para casa. Eu chego lá há umas cinco e pouco. Aí eu treino uma hora, aí depois eu volto para casa. Como toda criança, João é energia pura. Estimulado para a prática esportiva desde os cinco anos de idade, o boxe despertou um interesse diferenciado. A família deu asas ao sonho e logo bateu a porta da Academia Popó Mão de Pedra na Bahia. Tem sete meses treinando comigo. Vai ser um grande lutador esse menino. Grave o nome desse menino João. João é muito técnico, gosta de treinar, se dedica muito. Longe de sua cidade, há sete meses, João segue rotina diferenciada em Salvador. Está fazendo o que gosta, com o auxílio de grandes profissionais, mexe com a motivação do atleta. Está sendo muito bom, o apoio do Popó Freitas, o melhor do mundo, né? Muito bom. O tetracampeão mundial unificado, o Asselino Popó Freitas, também se impressionou com o talento de João Vitor, tanto que abraçou a carreira do atleta. Sabe o que quer, veio para Salvador, para aprimorar algo que ele já sabe, que é um dom, um talento que ele tem, que é o boxe. Veio para a Academia Popó Mão de Pedra, está treinando com a gente, a gente apadreando ele, aconselhando, colocando realmente o boxe, fundamentos do boxe, que é ataque, defesa e eficiência. Amparado e coordenado pelas feras do boxe, mesmo com pouca idade, João revela o que deseja para o futuro. Estou pensando em ser campeão mundial, para quando eu estiver lá, ganhando luta, muitas lutas, ajudar as pessoas a ter a mesma oportunidade que eu tive. Deus te abençoe, continue treinando duro, não pare, foque só nisso. Um abração do seu treinador, do Escola e Freitas, João. Dedicação, disciplina, foco e fé. Valeu, João. Um abraço aí do campeão, viu? Não desista nunca, sempre para frente.